E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Bom, Halloween chegou e eu não sei se vocês sabem, mas eu tô fazendo vários conteúdos de Halloween lá no Instagram Então já aproveita e me segue, tá aparecendo aqui embaixo pra vocês E também tem na descrição, porque vão ter vários vilões da Disney nesse outubro lá no Instagram pra vocês Como estamos no Halloween, não é mesmo? Eu decidi fazer alguns vídeos meio que tematizados para a época, né? Para a ocasião Num vídeo anterior que eu fiz sobre teorias da conspiração sobre a Disney e seus parques Eu deixei meio que um gancho para o vídeo de hoje Hoje a gente vai falar sobre lendas urbanas misteriosas que cercam os parques da Disney Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos Já faz o quê? Se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo Aproveita, ativa o sininho de notificação, assim você recebe sempre, sempre, sempre as minhas postagens aqui do canal Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês E bora pro vídeo Bom, a primeira lenda que cerca os parques da Disney é sobre a atração It's a Small World Que inclusive eu falei no vídeo de teorias da conspiração O que acontece é que lá no Magic Kingdom tem uma atração que é mais voltada pra crianças E nessa atração é como se fosse um barquinho que você entra e vai visitando diversas salas Onde tem muitos bonecos, assim, meio que crianças de vários países, enfim, que cantam uma música super famosa Que é aquela, mundo pequenino, pequeno mundo, enfim, não sei Aquela, é, para ser feliz, é preciso, sabe? Só que em inglês, eles cantam essa musiquinha lá Inclusive, se você vai uma vez, você fica com essa música forever na sua cabeça Bom, essa atração, ela parece bem simples e ela é realmente voltada pras crianças Mas o que acontece é que alguns funcionários dizem que de noite os bonecos meio que ganham vida Sabe uma noite no museu, tipo isso Existem muitos relatos de funcionários que deixaram os bonecos de determinado jeito Quando saíram do parque E no outro dia, eles tinham trocado de lugar misteriosamente Ou até mesmo desaparecido É claro que a gente não vai saber se isso é real ou não Mas sabe aquela sensação de dúvida, de tipo Esse boneco não estava daquele lado? Vocês nunca tiveram isso? Eu sempre tenho isso, às vezes Tipo, será que não trocaram aquilo de lado? E aí começa a ficar um negócio muito estranho Existe outro relato também que cerca essa mesma atração da Disney It's Small World Que foi no finalzinho dos anos 90 Quando vários visitantes estavam nessa atração Mas de repente, eles tiveram que evacuar imediatamente a atração Tipo, sem motivo nenhum Só que uma mãe que estava no barco com seu filho Ela ainda tinha filme na máquina dela Então ela decidiu acabar com o filme Tirando algumas fotos Enfim, do espaço que ela estava, né Da atração É óbvio que a gente não sabe se é verdade E nem dá pra ver direito Muitas pessoas falam que existe um borrão Em uma das fotos que ela tirou E que esse borrão seria Uma criança enforcada Gente, é óbvio que isso, tipo Pode ser real, mas pode não ser também E é óbvio que a gente não pode ver um vulto Não pode ver uma coisa esfumaçada no asfalto Que a gente já quer criar teoria, né Existe outra lenda nesse parque também Que é sobre a atração Space Mountain Dizem que em 1970 Um homem morreu nessa atração E eu até acho que isso é possível Porque a atração realmente tem algumas partes meio tensas Tipo, não é de medo Mas tem algumas partes, tipo Que são muito fortes E que às vezes até parece que você vai bater a cabeça em algum cano Alguma coisa, sabe assim? Mas dizem que esse cara morreu nessa atração E desde então os funcionários da Space Mountain Sempre falam que ele gosta de pegar umas caronas Nos assentos vazios dessa atração Isso é verdade? Não sei Outra lenda, na verdade, é uma coisa bem comum e verdadeira Acontece que muitos visitantes vão pra Disney especificamente Pra jogar as cinzas de seus entes queridos nas atrações E nas dependências dos parques da Disney E ainda não é só você entrar e jogar as cinzas nos parques Existem atrações que são pontes pra essa prática Que são a atração do Piratas do Caribe E também a Hunted Mansion Que já leva o nome, né? De mansão mal-assombrada Inclusive, meio que o slogan dessa mansão mal-assombrada É que ela abriga 99 ou 999 fantasmas felizes Então, tipo, por que não mais um, né? E muitas pessoas já foram pegas no ato realmente Jogando as cinzas de seus entes queridos Mesmo isso sendo proibido na Disney Inclusive, a Hunted Mansion Ela começou a fabricar várias urnas Pra guardar as cinzas dos entes queridos Personalizadas da atração Justamente pra acabar com essa prática De jogar cinzas no brinquedo, não é mesmo? Existe também uma lenda que fala sobre o Mission Space Que é uma atração lá no Epcot Que é meio que tipo uma viagem no espaço Dizem que em 2005 Um garotinho de 4 anos faleceu dentro dessa atração Então, desde então, os funcionários dessa atração dizem Que eles sentem pontos mais frios no terminal onde aconteceu o acidente E, inclusive, eles falam que muitas portas que deveriam estar abertas Se fecham misteriosamente Outra lenda me faz acreditar que o nosso querido Walt Disney ainda está aqui Lá na Disneyland da Califórnia Existe um apartamento exclusivo para o Walt Disney Esse apartamento fica em cima de um departamento de bombeiros E ele realmente existe O Walt Disney recebia diversos convidados nesse apartamento Mas o que acontece é que um dia depois de sua morte Um funcionário viu uma luz acesa nesse apartamento que dava pra ver de fora Então ele entrou no apartamento pra desligar essa luz E no mesmo momento em que a luz foi apagada Ela se acendeu automaticamente E desde então, os funcionários da Disneyland deixam uma vela acesa todos os dias No apartamento do Walt Disney Como para um ralo, né? Pra deixar como uma homenagem Bom, lembra da Hunted Mansion, da Mansão Mó Assombrada que eu falei ali atrás? Tem outra lenda que cerca essa atração Que é a de que dentro da atração tem dois fantasmas de dois menininhos Um que vive o tempo inteiro chorando e outro que dá muita risada E inclusive a gente tem uma foto que tiraram que viralizou bastante na época Que essa teoria estava tipo muito aflorada Onde aparece exatamente um menininho parecendo um espectro, assim, rindo bastante Diziam que esse seria o fantasma do menininho que riu o tempo inteiro na atração Agora vamos pro Hollywood Studios na Tower of Terror Eu não sei porquê, mas parece que quando a lenda é sobre uma atração Que já é de terror Parece que fica três vezes pior E nesse caso é exatamente sobre a Torre do Terror Dizem que um carregador, ele acabou tendo um ataque cardíaco Quando ele levava os passageiros, os visitantes Pra uma das cabines onde acontece a atração E falam também que ele se ressentiu tanto desse ocorrido Que ele permaneceu no local da atração E assombra vários objetos que estão lá como decoração da atração Da Tower of Terror Tô pensando aqui, será que eu vou conseguir voltar nesses negócios depois de saber tudo isso? Agora, a última lenda que na minha opinião é a mais que chega perto da verdade, sabe? Acontece que lá na Tomorrowland existia uma atração chamada America Sings Que contava com diversos animais com carinhas amigáveis Que cantavam diversas músicas folclóricas e hinos dos Estados Unidos Mas em 1974, uma funcionária Agora temos nomes A funcionária Dev Stone ficou presa entre algumas paredes rotatórias do brinquedo E acabou falecendo nesse acidente A morte dela foi extremamente dolorosa E durante a atração, muitos visitantes acabaram ouvindo os gritos dela Mas pensaram que fosse parte da atração O brinquedo, é claro, foi fechado Mas muitos dizem que o fantasma dela ainda continua no local E algumas pessoas até dizem que ela diz Cuidado, tenha cuidado Para as pessoas que vão até lá Bom, é claro que são só lendas É claro que são, tipo, coisas inventadas Ou talvez reais Mas são lendas urbanas da Disney Foi só basicamente para trazer esse espírito de Halloween para vocês Deixa aqui embaixo Se você acredita em alguma dessas lendas Eu quero muito saber Não se esquece de se inscrever no canal E deixar o seu like Um beijo e até a próxima 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 Um beijo e até a próxima